Simplesmente não bloqueie, mas faça isso que eu vou te contar agora. Tá pensando em bloquear o boy? Espera um pouquinho, assista esse vídeo e depois você decide o que você quer fazer. Vamos lá, se liga aqui que esse vídeo é pra você. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Carol Dutra aqui, sempre maravilhosa. Sua maravilhosa vem pra cá, se inscreva. Vem aqui que aqui você sempre aprende, aqui a gente bate papo. A gente fala sobre a vida, a gente fala sobre nós, mulheres maravilhosas. Os homens também são muito bem-vindos aqui. Então vem pra cá, se inscreva, tô lá no Instagram também, caroldutra.oficial ali. Eu falo um pouquinho também sobre relacionamentos, falo sobre a minha vida, sobre o que eu tô passando. Então bora me seguir lá também, que você também aprende sempre. Bom, quando a gente fala sobre essa questão do bloquear, Ih, Carol, tô pensando em bloquear o boy. Carol, já tô de saco cheio, o cara sumiu, ou então me tratou mal, aconteceu alguma coisa. E muitas vezes a gente acaba bloqueando a pessoa intempestivamente, sem pensar muito. Então a gente vai lá, tá de saco cheio, aconteceu alguma coisa. Ou então você tá naquele dia, né? Sabe aquele dia que você tá de saco cheio? E aí você vê um negócio ali e você fala, ah, quer saber? Vou bloquear. Pum. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando existe ainda um sentimento, tá? Quando a gente bloqueia uma pessoa que não existe muito sentimento, Ah, fiquei ali com ele algumas vezes, foi e tal, mas já tá superado, Carol, não tinha nada a ver. Enfim, já percebi que não tinha nada a ver e tá tudo certo, bloqueei, tchau. Nunca mais desbloqueou e beleza. Agora, o duro é quando existe realmente um sentimento, quando você ainda gosta dessa pessoa. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente ainda tá na paixão ali, a gente acabou de terminar, aconteceram algumas coisas, e aí você acaba bloqueando intempestivamente essa pessoa, sem pensar muito, né? Vai ali na hora, ai, não, toma essa atitude, vai. Já foi, Carol, já bloqueei. O que que acontece? Muitas vezes, a gente acaba se arrependendo. E esse arrependimento faz com que a gente repense. Poxa, será que eu deveria ter bloqueado? Será que eu não deveria? Deveria ter esperado mais. Poxa, eu fui, né? Nossa, muito impulsiva. Fui lá, bloqueei sem pensar. E agora eu me arrependi. E agora? Será que como é que ele tá? Aí a gente fica naquela coisa, principalmente o WhatsApp, né? Desbloqueia, bloqueia, desbloqueia, pra ver se ele bloqueou também. Eu sei. Eu sempre que eu recebo um monte de perguntas. Ai, Carol, eu fui lá, desbloqueei, pra ver se ele bloqueou, aí bloqueou, né? Fica aquela coisa. Ou seja, você fica sofrendo por essa situação. Você não precisa ficar sofrendo. Ah, Carol, mas eu quero dar o troco, né? Ah, o cara tá achando que o quê? Então eu vou lá, vou bloquear mesmo. Tudo bem, você faz da sua vida o que for melhor pra você. Você é adulta. Se você tá aqui no meu canal, você é adulta. Então você sabe o que é melhor pra você agora. Tô também pra te dar umas dicas, né? Pra te dar uns toques. Amiga da toque. Então é o seguinte. Quando você bloqueia essa pessoa muito impulsivamente, você não tá levando em consideração o que vai acontecer depois. E depois você acaba realmente se arrependendo de ter bloqueado ela, se arrependendo de ter feito isso. E aí você vai lá, desbloqueia. E isso vai gerando em você uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque eu não tinha certeza daquilo que eu faria. Eu não tinha muita certeza. Eu fui pelo impulso. E hoje eu me arrependo um pouco, né? Porque baixou aquela raiva, baixou aquela sensação que eu tinha ali até então. e agora eu percebo que talvez não tivesse, não precisava ter bloqueado. Então primeira coisa, antes de você bloquear uma pessoa, toma muito cuidado. Pense primeiro se você ainda sente alguma coisa por ela. Se você estiver muito irritada, são dois polos. Se você estiver muito irritada com a pessoa, se a pessoa mexeu com o seu bril, mexeu com o teu ego, mexeu demais com você, é porque existe o sentimento. Se a pessoa simplesmente não faz nenhuma diferença, ela está ali como, não, ai Carol, fez um pouquinho, mas para mim não, sabe? Aí tudo bem, você bloqueia. Porque quando existe ainda sentimento, quando você está muito ali nervosa, é porque tem sentimento. Então se perceba, isso que é importante, se perceba, poxa, eu vou bloquear esse cara, eu estou com muita raiva dele, eu estou pensando nele o tempo todo, esse cara está aqui na minha cabeça o dia todo, e eu fico pensando se eu vou bloquear ou não, é porque você ainda tem um sentimento por ele. Talvez você não aceite isso, mas existe um sentimento. Então, deixa quieto. Vai lá e arquiva a conversa, arquiva a pessoa, silencia ela. Você não precisa, né, bloquear. É claro que existem várias coisas que estão aí no meio desse bloqueio. Por exemplo, quando essa pessoa é uma pessoa que, sei lá, está te enchendo o saco, está querendo fazer gracinha com você o tempo todo, mostrar que está superado, que está super bem na vida, e isso está te fazendo mal, bloqueia. Se é uma pessoa que não te respeita, não respeita teu espaço, a vida que você está levando, você já falou que não, e a pessoa fica insistindo, é aquela pessoa, né, com comportamentos tóxicos, abusiva, manipuladora, bloqueia. Por quê? Porque você quer paz. Quando você quer paz, você bloqueia. E eu sou super a favor disso. Aliás, eu acho que é a que eu mais sou a favor. Quando você quer paz, você bloqueia. Não, bloqueia, Carol, porque eu não quero mais contato, eu não quero mais saber da vida, eu não quero absolutamente mais nada. Essa pessoa, para mim, acabou. Ela é bloqueia, né? E bloqueia para a Ad Eternum. Isso que é o legal, você bloqueia a pessoa para a Ad Eternum. Acabou. Não quero saber. Não quero saber mais da vida, não me interessa. Não venham falar dessa pessoa para mim, que eu não quero saber. eu não me interessa. Se eu quiser saber dele, eu pergunto para você. Mas se eu não perguntar, não precisa falar para mim, não quero saber. Você entendeu? Agora, aquela coisa de você ficar bloqueando, desbloqueando, bloqueia, desbloqueia. Sabe o que lá? Isso daí não é legal. Por quê? Porque você acaba descredibilizando a relação. Você acaba se descredibilizando em relação ao outro. Porque ele vai pensar, nossa, que maluca. Uma hora eu não bloqueia, outra hora eu não me bloqueia. não estou entendendo. Não estou entendendo. Ou então, uma coisa meio imatura. Isso quer dizer uma coisa meio imatura. A pessoa fica tentando chamar minha atenção, tirar foto do WhatsApp. Sabe? Você não precisa disso, amiga. Ou está, ou não está. Carol, é difícil, é difícil terminar o relacionamento, é difícil lidar com frustração, é difícil lidar com rejeição, é difícil você lidar com aquilo que não deu certo e que você queria tanto, é muito difícil, eu sei disso. É muito difícil, mas, gente, a gente não pode inferir na vontade do outro. Não tem como você fazer, forçar com que a outra pessoa goste de você, te ame, queira ficar com você, não tem como isso. Então, mesmo com o coração partido, mesmo aos pedaços, você vai se reorganizar, pegar os seus pedaços, pegar a sua dignidade e vai seguir em frente para o outro caminho. Bloqueando ou não bloqueando? Carol, não consigo parar de ver as coisas do cara, fico stalkeando, isso está me fazendo mal? Com certeza isso vai te fazer mal. Para de stalkear. Pare. Ele, a ex ou qualquer outra pessoa, pare. Vai fazendo isso paulatinamente até que você cesse completamente, tá? Mas pare. Carol, não paro de stalkear, não paro de olhar as coisas dele, sabe? Isso está me fazendo mal, isso gera angústia, isso gera ansiedade, isso está me fazendo mal, estou adoecendo. Bloqueia. Você percebe que quando você vai bloquear uma pessoa, é porque aquilo te faz mal? É porque você em sã consciência, tranquila ali, com ali, com sentimentos, com a emoção, ok, equilibrada, estou bem, não estou nervosa, não estou ansiosa, não estou agindo por impulsividade, estou no momento agora que abaixou tudo, estou mais tranquila, e agora eu vou pensar se eu devo ou não bloquear essa pessoa. Se essa pessoa me faz mal, se me gera ansiedade, se eu estou ficando adoecida, se isso atrapalha a minha noite de sono, se esse pensamento, ele fica ruminando na minha cabeça durante o dia todo, se eu estou percebendo que eu estou mais irritada com as outras pessoas por conta disso, e às vezes você nem percebe, se eu estou percebendo que todas as vezes que eu estalquei essa pessoa, eu fico muito mal, porque fica, eu fico muito mal, isso me gera uma ansiedade muito grande, eu fico irritada, quando as pessoas vêm falar comigo, eu brigo, as pessoas que eu amo da minha família, eu brigo, eu xingo, né? O que você vai fazer, minha amiga? Bloqueia. Bloqueia. Carol, não quero bloquear. Então, não olhe mais. Você consegue fazer isso? Se você conseguir, melhor dos mundos, porque há como você fazer isso. Você chega num nível, né, de você simplesmente deixar essa pessoa de lado na tua vida, aí, seguir em frente e perceber que a vida é muito mais do que o passado, que nem lhe pertence mais, e aí você nem precisa mais bloquear. Porque aí eu topo, gata, aí eu topo. Carol, não bloqueei e não vejo mais nada. Aí eu topo da maturidade, é o topo de você chegar lá em cima e falar, olha, a minha vida sou eu, o agora e daqui pra frente. É isso que importa pra mim. Eu encontrar pessoas que estejam aptas a se relacionar comigo, assim como eu também estarei no meu tempo, no meu tempo, quando eu estiver pronta, eu vou me relacionar com os outros. Mas é preciso fechar as portas do passado antes. Enquanto você não fechá-las, não estará pronta para as próximas, para abrir as próximas portas. Então, faça isso. Tenha certeza dos seus sentimentos antes de bloquear alguém. esteja tranquila quanto às suas emoções, esteja tranquila, repense a relação no quanto isso está te afetando ou não. E a partir desse momento, você vai decidir se você bloqueia ou não essa pessoa. Eu desejo que você tenha a melhor escolha possível, que você possa escolher algo que te faça bem e que realmente vá te trazer uma tranquilidade. Gostou? Então compartilha com as amigas que estão pensando em bloquear os boys, porque isso sempre acontece. Vem para cá, se inscreva que eu estou te esperando. Super beijo, fica com Deus e até mais.